E atenção, agora sim, vamos acionar o Divino Rufino ao vivo aqui no Balanço Geral. O Procon multou empresas suspeitas de aplicar o golpe do falso financiamento. Ou seja, aquelas empresas que há muito tempo vêm enganando o povo, continuam no mercado, né Divino? Pois é, Aloares, em abril o Procon Goiás e a Delegacia do Consumidor realizaram conjuntamente uma operação para combater o golpe do falso financiamento e também o golpe do falso consórcio. E aí 11 empresas de assessoria financeira foram autuadas e interditadas. E agora começam a sair as decisões dos processos sancionatórios. Duas dessas empresas foram multadas em mais de 200 mil reais. Nós vamos conversar com o superintendente do Procon Goiás, o Levi Rafael, que vai trazer mais detalhes para a gente. Levi, boa tarde. Como é que vocês chegaram até essas empresas? Foi através de denúncias. Olá, boa tarde. Exatamente. Esse processo todo começou a desencariar em virtude de denúncias que chegaram aqui ao Procon e até a própria imprensa, o Aloares, teve um papel fundamental ao também nos passar informações dessas empresas. Então nós montamos uma operação juntamente com a Decom, Delegacia do Consumidor, e fomos então mapear essas empresas. Ao todo, nós fechamos à época 11 empresas, duas delas. Nós já conseguimos, aqui numa primeira instância, fazer a sentença. Essas empresas foram multadas em mais de 110 mil reais cada uma. E agora, nessas empresas, a gente sabe que muitas delas ainda continuam funcionando, e o trabalho de fiscalização do Procon é para combater então essas empresas. A gente está falando de 11 empresas de assessoria financeira. Exatamente. É um trabalho árduo. Nós detectamos ali, por meio de uma inteligência, os endereços, e já temos notícias que uma dessas empresas já está operando em outro local, sem fachada, mas com o mesmo modo desoperante. Pode ter certeza que nós vamos fechar novamente. Então, se você tiver sido vítima de alguma dessas empresas, por favor, venha até o Procon, noticie, porque nós vamos atrás. Vocês acabaram encontrando um festival de irregularidades, né? Durante a fiscalização, propaganda enganosa, má prestação de serviço. Exatamente. Não se resumiu um único e exclusivamente sobre uma propaganda enganosa que você poderia ali, às vezes, mudar e estava tudo certo. Não. A empresa, no seu nascedor, tinha sido criada com a intenção de lesar o consumidor. Por exemplo, as empresas que estavam vendendo falso consórcio, nem tinham autorização do Banco Central para funcionar, e devem ter. E uma delas chegavam a usar um contrato dizendo que tinha parceria com o Procon Goiás. Ou seja, mais um detalhe para servir ali de toda legalidade para o consumidor, quando, na verdade, tudo não passava de um golpe. Qual que é a orientação para o telespectador na hora de fazer um contrato com uma empresa desse ramo para não cair num golpe, para não se lesar? Primeiro, certifique-se se você está fazendo o contrato de um financiamento ou de um consórcio. Se for de financiamento, não faça nenhum tipo de adiantamento, principalmente se for para adquirir imóvel ou veículo. Se for consórcio, certifique de que essa instituição, essa empresa, tem autorização do Banco Central, e certifique também se a administradora do consórcio também está devidamente registrada. Acredito que seguindo essas dicas aí, você vai evitar de cair num golpe. Se a pessoa já está ali com a empresa em mente, ela pode ligar, por exemplo, aqui no Procon, para saber se já existem denúncias contra essa empresa, já é mais um indicativo para ela se ela deve ou não fazer o contrato com essa empresa. Perfeitamente. Pode sim consultar o Procon aqui, se há ou não reclamações. O reclame aqui também é uma ferramenta interessante para que o consumidor possa acessar e verificar qual é o nível de resposta e qual é o nível de comprometimento que este fornecedor tem para o consumidor. E na dúvida, por favor, não feche nenhum negócio por telefone nem pelo WhatsApp. Vá até o local e se estiver inseguro, não feche o negócio. Procure aí o auxílio de um advogado ou de um profissional da área que vai te orientar. Para finalizar, quais são os canais de contato do Procon Goiás? O Procon Goiás fica aqui na Rua 3, quase esquina, Rua 8, quase esquina com a Rua 3, ou 151 é o telefone do Procon, diz que denúncia de qualquer lugar do estado de Goiás, você pode descar 151 e nós iremos te atender. Levi Rafael, superintendente do Procon Goiás, muito obrigado pela entrevista e eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino. Obrigado, Levi. Isso é importante porque às vezes a gente mostra o pessoal atuando e agora já com a aplicação da multa e tudo mais. E o interessante, Divino, que o Levi falou, muitas dessas empresas que foram fechadas, elas reabriram com outros nomes. A 24 de outubro está lotada, no centro de Goiânia está lotado disso aí. E o que eu tenho feito muito? Todo mundo sabe que o meu WhatsApp está lá no meu Instagram. Vai lá no Instagram, você fala direto comigo, eu não atendo ligação, mas eu falo com você. E normalmente, quando tem muitas denúncias contra uma empresa, eu organizo um grupo e juntos eu vou direcionando para advogado, para a delegacia do consumidor, para a Procon e esse caso dessas empresas, nós fizemos aqui, eu fui atrás, nós mostramos aqui no Balanço Geral, aí o Procon foi atrás também e vou continuar denunciando, você também. E outra coisa, muito importante, né, Tayroni? O consumidor pode ajudar você mesmo, não cair nesse golpe. Gente, não existe negócio de financiar carro, moto e casa, para quem está com o nome sujo, SPC e Serasa. Não existe esse contrato que você assina hoje, promete para amanhã. Até um financiamento, qualquer financiamento que você vai fazer, é uma semana, 15 dias, um mês para você arrumar documentação. Não caia nesses golpes. Na dúvida, pode mandar mensagem no WhatsApp, que eu caminho você para onde você deve consultar.